Seja bem-vindo ao canal NexGames e se você chegou até aqui é porque curtiu o conteúdo ou gosta de games, então não esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e ative o sino para notificações. Assim você não vai perder nenhum de nossos conteúdos. O canal passou por algumas mudanças e temos agora novos links na descrição. Possuímos também o canal direto para doação. Caso se interesse em doar ao canal qualquer valor, basta acessar a descrição. Nela você encontra essas e outras informações. Aqui é meu muito obrigado e a gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Senhor, eu não fiz uma coisa. Oh, realmente, newcomer? Ah, vou ler o seu record? Vá, eu sou um bom cidadão. Um bom cidadão com um cão. As pessoas como você são melhor que se mantém na caixa, se não no asylum. Você não é tão bom com as pessoas, não é, officer? As pessoas como você são por isso que esta cidade é uma malha. Você põe as casas e põe em casas para rancá-los. Você põe as ruas com uma arma de carnaval, cair em um inimigo passos-by. E não se você não me engana. O trabalho de um privado é que às vezes requer um... ...lateral pensamento. Mas tudo é em serviço da lei e da ordem. Então você comete crimes para evitar crimes. Entendeu? O único mistério é por que você não acabou de acabar aqui mais tarde. Lembre-se, se não fosse por seus amigos poderosos, você ainda iria morrer em Ocmont Jail. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. The door won't budge. Tchau. Tchau, tchau. The blood can attract all sorts of unwanted visitors. This guy sure had some blood on his hands. Literally. They must be taking his election campaign very seriously. Tchau, tchau. 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 Emptier than a banker's heart. Tchau, tchau. It got changed here in a hurry. They definitely kept some dirty clothes here. You can see the blood splatter. A shape é familiar. Eu já vi similar daggers antes. Eu já vi. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. The door won't budge. This door will be hard to fix. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.